A saúde mental dos jovens será o assunto do Parlamento Jovem de Minas em 2022. O tema foi o mais votado na reunião virtual do programa desenvolvido pela Assembleia Legislativa em parceria com as câmaras municipais. 230 jovens de todo o Estado participaram da votação, que ocorreu de forma remota no dia 30 de setembro. Agora, o que a gente tem então a partir da escolha desse tema para 2022? A coordenação estadual, com o auxílio da equipe técnica da Assembleia Legislativa de Minas, ela vai, a partir desse tema, elaborar os três subtemas que podem ser discutidos dentro desse subtema. A programação de 2021 ainda está acontecendo. O tema é Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Agora, em outubro, o polo Zona da Mata 2, do qual o juiz de fora faz parte, apresenta as propostas. A etapa estadual acontece em novembro. Aqui na nossa região, na Zona da Mata 2, no polo Zona da Mata 2, nós temos a entrada da Câmara Municipal de São João de Pomoceno. A partir dessa conversa, as escolas vão escolher aqueles alunos que podem participar ainda da edição deste ano. Além de São João de Pomoceno, o juiz de fora e Lima Duarte compõem o polo Zona da Mata 2 sob a coordenação da Câmara de Juiz de Fora. Câmara de Juiz de Fora.